E aí galerinha do canal Pé-des Criador! E aí galera do canal Pé-des Criador! Hoje estou aqui porque eu quero falar de um assunto que eu falei que ia abordar Fala, fala, pega Calma aí, Tiago, calma aí Tiago é muito prestativo e ele quer ajudar também É por isso que hoje eles estão aqui comigo A Kathleen Caroline e o Tiago Pé-des Por que que eles estão aqui? Porque toda família começa do pai, de uma mãe e de seus filhos Que são consequências Tiago mesmo aqui está com sono Mas ele não deu o braço a torcer, queria ajudar Então, por que que eu estou falando isso? Porque quem cria passarinho sabe que uma mãe e um pai Tem que ser bem prestativos e cuidar bastante dos seus filhotes E sabe que tem um problema que ocasiona muitos criadores Que é a falta de fêmeas com a habilidade de cuidar Pode pegar? Só um minuto, Tiago Com a habilidade de cuidar dos seus filhotes Então é por isso que a gente acabou entrando nesse assunto da chocadeira Eu comecei chocando alguns ovos de Manon E no décimo, décimo primeiro dia o chocade morreu dentro do ovo E depois eu fui testando e deu certo Deu certo uma vez com o de Belga Mas infelizmente eu pensei que ele tinha morrido por falta de alimentação Entendeu? Mas na verdade ele tinha sufocado Dessa vez agora eu fui arranjar aqui uma mini estufa Entendeu? Para que ela ficasse bem próxima da minha cama Que a gente está aqui em cima da minha cama aqui Para poder passar todas as informações para você Vou mostrar aqui passo a passo o que aconteceu Do dia que o filhote nasceu Até agora, hoje, o que aconteceu Agora sim galerinha do canal Pérez Criador O filhotinho está nascendo Ele começando a sair, quebrando a casca E é isso aí Para isso que o canal Pérez Criador existe Passando todas as informações para você Aí galera do canal Pérez Criador É isso aí Chocadeira Tendo certo Vou passar todas as dicas Se você pegou aí Os últimos minutinhos Do filhotinho nascendo Vou ajudar ele a terminar de sair Terminou de sair a casquinha E é isso aí Mais uma experiência do canal Pérez Criador Dando certo Mas eu vou passar todas as informações para vocês De tudo o que aconteceu Tenta fazer perguntas Sobre o que aconteceu Qual a dúvida que vocês têm Para que isso dê certo E que esse filhotinho seja o estágio de muita coisa Que aconteceu e vai acontecer ainda Beleza? Agradeço por todos aqueles que acreditaram no canal Pérez Criador E é isso aí Eu quero passar todas as informações Desse filhotão aí que está nascendo aí Beleza? É isso aí galera E até mais Eu vou passar ainda mais informações para vocês Valeu E aí galera O filhotão está aí Ainda não alimentei ele Quando eu for alimentar eu já Mostro para vocês E ele já foi Batizado aí Minha mulher escolheu o nome para ele Sofonias É isso aí Nome bíblico e abençoado aí Beleza? Estou falando um pouco embaixo porque É... Meia noite exatamente Beleza? Mas Esse filhotão aí vai crescer Para a gente saber o que está acontecendo aí E passar as dicas aí para o canal Pérez Criador É isso aí Opa Acabou de dar uma viradinha de leve E é isso aí Observe que eu deixei um ovo lá Aquele ovo ali eu coloquei ele Para ele se apoiar Porque ele estava caindo para um lado e para o outro Então eu botei aquele ovo ali para ele se apoiar Beleza? Deu certo É isso aí Aconteceu aqui que o filhote morreu Como o Thiago aqui está meio agoniado Eu vou pedir a papinha A papinha que era a papinha que eu estava dando para o filhote Como é que é o nome do filhote? Fonias Isso Era só Fonias Isso foi o nome que minha esposa escolheu E vai ser o nome de todos os filhotes até dar certo Vai ser só Fonias Vai ser só Fonias Thiago acabou derramando um negócio aqui Mas daqui a pouco ficou limpo Beleza Aí o que acontece A gente usava Alcon Papinhas para filhote O Nalit Baby E uma seringa Para a gente alimentar ele Isso dá para ele Uma seringa de 5 E eu geralmente usar essa tampinha aqui como uma medida Para quê? Para fazer a alimentação do filhote em uma quantia mínima Entendeu? Porque eles comem muito pouquinho E por que eu estou aqui próximo aqui Por que? Muitas vezes você tem que ter tempo Se você for tirar o filhote em chocada Você tem que ter tempo Por que? Eu estou aqui Pode dar que estou até com umas olheiras aqui Porque de 1 em 1 hora Durante 1 semana Eu estava acordando toda hora Que ele chiava Eu já botava o celular para despertar De 1 em 1 hora Mas toda vez que ele chiava Eu tinha que dar comida Então não é fácil Eu tive uma dedicação muito grande Porque eu faço isso com amor E eu falo um negócio para vocês Não é fácil E infelizmente hoje Ele acabou com Ele acabou Com Com o peitinho meio chiando Ele estava chamando normal Aquele chamado de filhote Ele estava de manhã cedo Só Bem fraquinho Então Eu vou tentar passar isso para vocês O que aconteceu O que deixou de acontecer Beleza? E Olhem o vídeo O que aconteceu É isso aí galerinha do canal Perdes Criador É Não sei o que aconteceu Mas hoje infelizmente Mas hoje infelizmente O nosso amiguinho aqui Sofonias Felizmente faleceu Entendeu? Não foi por falta de cuidado E nem por De seguir as normas Da Baby Bird Porque Porque eu conversando com o vendedor Ele passou todas as informações corretamente Temperatura O que eu devia fazer Ele é muito prestativo Futuramente eu vou passar Eu vou passar o contato dele aí Para vocês saberem o que realmente aconteceu Se vocês quiserem adquirir E quem já adquiriu E teve sucesso Bota aqui no comentário Ajudando o canal Perdes Criador Que eu só quero Passar informações Passar informações Onde você Possa ajudar outras pessoas Beleza? E é isso aí Infelizmente aconteceu isso Mas não foi por falta de cuidado E continue acompanhando o canal Perdes Criador E como eu sempre falo Até Mais